Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o JG, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, hoje eu tô trazendo pro canal um especial 700 inscritos para o canal Lembrando que hoje teremos mais 5 vídeos além desse Um que saiu ao meio dia, outro que vai sair às 4 horas Outro que vai sair às 6 horas E outro que vai sair às 8 horas Eu acho que já deu 4 É, meio dia, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, é E 10 horas também tem vídeo, beleza? Bom, então tá galera, esse daqui é o vídeozinho das 2 horas Hoje temos 6 vídeos galera Muita coisa, um especial 700 inscritos aí pra vocês Que era uma das mais que eu mais queria chegar Daí vocês me ajudaram aí, acabou que eu cheguei Galera, minha garganta tá muito ferrada Tô gravando esse vídeo aqui, mas minha garganta tá ruim Aqui ó, estamos com 706 inscritos Então já aumentou um pouco E galera, com esse especial aqui Nós vamos estar aqui Vendo os meus Assim, uns vídeos aqui É, que foram um dos meus primeiros É, eu vou mostrar aqui Um que já fez Um que já foi o maior sucesso aqui do canal Né, então vamos lá Aqui ó, 23 likes Esse, esse dia aí eu não era da machina Fala galera do Youtube Belas, meu nome Eu vou falar esse vídeo do meu canal Game Studio Hoje ensinando pra vocês Como se fazer uma skin no Minecraft Sem ter mais ouro Para isso vocês vão apresentar Vamos lá pro Pride, tá galera Não galera, por aí Olha isso, vai Olha, olha o tanto de aplicativo que o meu sonho aguenta Mano Flapbird 1, 2, 3, 4, 5 8 aplicativos Flapbird MC Skins É... Drunkit Pocket Editor É... M... Sei lá o nome disso Paul Minecraft Nossa mano Eu acumulava muita coisa no meu celular, sabe Então vamos lá Vamos começar com a nossa videoaula de hoje Bom, primeiramente vocês vão Vão abrir aqui o MC Skins Vão 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 abrir o MC Skins Vou ali em Create Nen Pra criar um novo Vou colocar qualquer nomezinho aqui Create Galera Cadê Eu tentei Criar É... Três vezes Eu tentei gravar três vezes e não deu certo Por causa da câmera Hoje em dia eu gravo com tela mesmo Sei lá, né A tela É assim, ó Aquele... HG, HH e tal Aquele de cima O teste ali também É... Foi difícil Isso aqui Isso aqui Tá aí galera É... Eu só vou botar o vídeo aqui Pra dar tempo pra fazer É... Direitinho aqui o skin Vou... Voltei galera Beleza? Galera, olha isso Vou... Voltei galera Beleza? Bom, agora vamos lá É... Galera, olha... Olha a skin, mano Presta muita atenção nessa merda, véi Que que eu fiz aí Que que eu fiz É... O meu cabelo tá parecendo uma escada, velho Tá parecendo aqueles cabelos de mulher, véi Parece uma skin de mulher isso daí Já fiz aqui, né Nossa skin Vamos voltar Aqui é só voltar e pronto Ela já salva Já salvou aqui na meu celular Já... É, salvou muito Tá parecendo que salva E agora sai ali no Minecraft Minecraft, mano Vocês não vão... Vocês não vão apertar em... Mano Vocês não vão... Vocês não vão apertar em... Nada Nada Peraí, deixa eu mostrar aqui Direitinho Aqui, vou segurar mesmo Vocês tem que apertar bem aqui Galera, no... Agora a pouco eu tava falando que Não era pra vocês não apertarem nada E tá aí A gente apertou em alguma coisa E aqui, nessas figuras aqui de carinha Aí eu também esquina Galera, eu tinha muita foto no meu... No meu... No meu celular, véi Você pode até ver aí A skin era até parecida, mano Só porque... Aí vai tava aí, né Dava nem pra engan... Não dava nem pra enganar ninguém, mano E pronto Vem aqui, só pra vou filmar mesmo Opções Olha isso, véi Não dá pra ver a metade do celular Foi feito tudo que a gente veio fazer aqui Tá aí o visual que a gente fez, né O skin que a gente fez Eu tô construindo aqui a minha casa Não compreter ainda No modo criativo Tem trampolim aqui Que vai ser a minha piscina Então é isso aí, galera Obrigada por ter assistido esse vídeo Se inscreva no meu canal E dê seu like aqui E deixe comentários de... De... Deixe comentários De ideias para vídeos seguintes Aqui no meu canal Tá, galera Muito obrigada por terem visto E tchau Galera, eu sempre falava isso Deixe comentários com ideias Para vídeos seguintes, mano Aí eu fazia esses credos aqui Nada a ver Eu fazia esses credos daqui Nada a ver, mano Ok É... Agora Vamos ver aqui Outro vídeo É... Vai ser... Sei lá, cara Bora esse vídeo aqui, galera Que eu mantei privado no canal Primeiro vídeo do canal Eu nunca fui da Nintendo, galera Não, tipo Olha o começo Nunca fui da Nintendo Game Studio Game Studio Galera, dava pra me ver, mano Ali Ah, não, galera Não dá pra ver esse vídeo, não Por que vocês acham que Eu mantei ele privado no YouTube, galera? Por que será, véi? Não, não dá pra assistir esse vídeo, tá, galera? Bom Então, foi isso Se gostou, dá like Favorito O vídeo se possível Então foi esse, galera Nosso especial 700 inscritos Galera Me desculpe Esse segundo vídeo, cara Não dá pra assistir É horrível E... Ele é privado no canal Graças a Deus Eu coloquei ele como privado, velho Tá? Então, foi isso Like, favorito Se inscrevam no canal Se eu não fui inscrito Então foi isso Falou E... Fui Tchau